Olá, estranhos! Eu sou o Kini Nogueira, do Arquiteto Gourmet e também do TLKM Arquitetura. E hoje eu quero falar sobre o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o órgão responsável por fiscalizar, sobre disciplinar e também por orientar todos os arquitetos e urbanistas em todo o Brasil. O que é o CAL? Bem, eu já falei que o CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Na verdade, ele é uma autarquia com personalidade jurídica e de direito público. É um órgão que está ali, acima de todos os arquitetos. É ele que está, como eu falei, é ele que está responsável por colocar disciplina, é ele que vai colocar em impor limites e deveres para todos os arquitetos e profissionais de arquitetura no Brasil como um todo. Ele também tem a função de orientar, ele que vai determinar diretrizes, ele que vai pôr funções, ele que vai determinar caminhos aí para que você possa exercer a sua profissão. É através das orientações do CAL que nós sabemos até onde vai o papel do arquiteto e até onde vai o papel dos outros profissionais que estão ali meio que em paralelo à nossa profissão. Então, ele está ali meio que para ser o órgão que vai gerenciar tudo isso. Para os leigos, é como se fosse a OAB dos advogados e CRM dos médicos. E cada profissão, cada área tem o seu próprio conselho que rege todas as coisas. E para que você possa entender, o CAL, ele é dividido em duas partes. Em âmbito federal, ele está ali para reger todos os CALs regionais, todos os CALs locais. Então, em âmbito federal, ele está ali como fiscalizador. E abaixo dele, nós temos os CALs regionais, que são os CAL Pará, o CAL São Paulo, o CAL de cada estado. E aí, nós temos aí, então, 27 CALs regionais e mais o Distrito Federal. E cada CAL tem o seu próprio conselho, então, só para o seu próprio núcleo diretor, ele tem os seus próprios conselheiros e tem as suas próprias reuniões. O CAL foi criado pela Lei 12.378, no dia 31 de dezembro de 2010, e foi fundado oficialmente no dia 15 de dezembro de 2011. Então, na verdade, é bem novo essa formação desse Conselho de Arquitetura. Mas, na verdade, já é uma briga que já vem acontecendo desde os anos 50, onde os arquitetos queriam que os profissionais tivessem mais liberdade, que ele não fosse vinculado a umas outras classes, a umas outras categorias de profissionais, como antigamente nós éramos ligados ao CREA, que é o Conselho de Engenharia. Então, na verdade, todas as engenharias estão reunidas ali e a arquitetura estava ali por dentro. Então, durante muito tempo houve essa briga para que nós possamos ter o nosso próprio conselho, independente. Então, desde 2011, nós fomos desligados diretamente do CREA e ligados diretamente ao CAL. Automaticamente, isso aconteceu. E qual é a função do CAL? O CAL, em âmbito federal, como eu falei, é ele que vai determinar diretrizes a serem tomadas pelos CALs locais, pelos CALs regionais. Ele que vai aprovar as resoluções que vão definir toda a atuação dos arquitetos em todo o Brasil. Ele que vai homologar os regimentos internos, ele que vai definir as atividades dos CALs regionais e, acima de tudo, ele que vai julgar, em última instância, os processos que acontecem dentro do Conselho. Então, o CAL federal vai estar ali somente para articular todas as atividades, todos os conselhos, acontecem às plenárias, tudo que for decidido em plenária, com todos os CALs, ele vai ser decidido e acatado pelo CAL federal. Em âmbito regional, nós temos aí mais outras atividades do CAL. Além de fiscalizar todas as obras, que é importantíssima essa atuação do CAL junto aos profissionais, porque é importante com que nós possamos, assim que nós fechamos um projeto, assim que nós fazemos um projeto, nós possamos fazer as RRPs, então, para que o CAL possa ter ciência das nossas atividades. Então, o CAL vai lá e vai fiscalizar os nossos projetos, para que não haja que outros profissionais não capacitados venham executar a obra, para que não venha ter a obra sem a assinatura de um projeto de um profissional competente. Então, o CAL regional vai estar aí responsável por fazer essa fiscalização em obra e fiscalização dos escritórios também. E também é importante essa fiscalização para que, como eu disse, para que profissionais, falsos profissionais não venham atuar aí como arquiteto ou profissionais venham ultrapassar a barreira do limite aonde está o projeto do arquiteto. Então, o CAL está ali justamente para isso. O CAL regional também está responsável ali para fazer o julgamento em primeira instância. Então, qualquer problema que você vai ter com relação a um projeto, com relação a uma obra, com relação a qualquer coisa, quem vai fazer o primeiro julgamento vai ser o CAL regional. para assim depois você passar para o CAL nacional. Outra função também do CAL é justamente a função administrativa. Ele que vai emitir o boleto da anuidade, ele que vai emitir carteirinha, ele que vai trazer legalidade para a sua profissão, ele que vai aplicar multas e vai também emitir certidões. Como eu falei, uma das certidões mais importantes do profissional que é emitido pelo CAL é justamente a RRT, que é a nossa responsabilidade técnica sobre o projeto. Então, todo projeto que você faz, você tem que fazer RRT, ir lá no site, cadastrar, pagar tudo direitinho para que as coisas possam acontecer. O CAL regional está responsável por isso. Qual a importância do CAL? Mas aí você pode dizer, ah, Kenny, por que então tem o CAL? Por que existe o CAL? O CAL existe justamente para ele determinar diretrizes sobre o que nós fazemos, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas atividades, para que, como eu falei, profissionais de outro ramo não possam bem atuar. O que aconteceu há uns anos atrás foi um acidente que aconteceu no Rio de Janeiro, não lembro mais ou menos a data, mas foi um acidente que aconteceu há mais ou menos uns 5, 6 anos aí. Estavam fazendo uma reforma em um determinado prédio e simplesmente derrubaram todas as paredes, derrubaram o pilar, derrubaram sem preocupação nenhuma com o projeto, sem preocupação nenhuma com o projeto estrutural e o que aconteceu o prédio caiu e matou muita gente. Para que não possa acontecer isso, a importante atuação do CAL, a importante atuação do arquiteto responsável pelo seu projeto, assinar lá, declarar que fez o seu projeto, declarar que qualquer problema e eventualidade que possa acontecer, ele possa estar respaldado junto ao CAL que aí pode ter. Existe o caso de copiar no seu projeto, de plagiar no seu projeto, então se você já tem ali a sua RIT, a sua RIT paga, o seu projeto pago, isso vai trazer segurança para você, isso vai trazer defesa para o seu projeto. Então é importantíssimo que você conheça o CAL, é importantíssimo que você tenha o seu registro, sem o seu registro, você não vai conseguir exercer a sua função, você que está se formando, a primeira coisa quando se forma tem que ir lá no CAL, fazer o seu cadastro, pagar a sua taxa e tal, tirar a sua carteirinha do CAL. Eu tenho minha carteirinha aqui, eu tenho minha carteira aqui, deixa eu ver, deixa eu esconder aqui, meu, meu. Eu tenho minha carteira do CAL aqui, feio pra caramba, não vou deixar ver, tá? A carteirinha aqui do CAL, não dá para ver os dados, tá? Nem minha foto, que eu estou feio pra caramba. Mas a carteirinha do CAL é importantíssima, não somente como um documento, mas acima de tudo para que você possa fazer o seu projeto e ter a... para que você possa dar para o seu cliente a segurança do que ele está contratando um profissional responsável e acima de tudo, respaldado pelo seu conselho. Geralmente, todo final de ano nós recebemos o nosso presentinho, que é a nossa anuidade do CAL, e aí a gente pode parcelar, pode pagar direitinho. Todos os serviços do CAL, eles são acessados online. Você pode acessar o seu CAL, entrar lá no site do CAL e acessar direitinho para que você possa conhecer. Eu vou entrar agora em uma outra câmera, eu vou entrar agora e mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona o site do CAL para que vocês possam ter uma ideia geral. Bem, nós estamos aqui no site do CAL, tá? Em que nós vamos, vocês podem ver aqui no site do CAL BR, você pode aqui escolher seu estado. Aqui do lado você pode escolher o seu estado, qual o estado que você quer trabalhar. Tem aqui a questão da instituição, a apresentação da instituição, quem é quem, os conselhos federais, conselhos de diretor e tal. Então, tudo isso aí estão as atas das reuniões, das plenárias, o que aconteceu, tá? Então, você tem tudo isso disponível aqui. A agenda, os cursos, as agendas que tem, a legislação, uma das principais legislações que você precisa para saber aí a exercer sua profissão, orientação jurídica, transparência, o portal de transparência também é muito importante para a questão de denúncias e tudo mais. Notícias. Essas notícias são importantíssimas também, que vocês acompanhem, você cadastra lá seu e-mail, que você recebe essas notícias o tempo todo. Dúvidas e ouvidoria caso você queira conversar comigo. Mas o que mais nos interessa é que serviços online, tá? Para ver se a internet ajuda. Está aqui a parte que a gente preenche, tá? Tem algumas informações básicas aqui, mas a gente entra aí no nosso site, no nosso perfil. Eu vou entrar aqui no meu, tá? Então, eu vou cortar aqui meu CPF. Bem, está aqui nossos dados, nossos principais dados. Então, está aqui o número do meu carro, está aqui todas as nossas informações. Aqui tem as principais informações que a gente precisa saber, tá? As anuidades, anuidades devidas, se a gente está devendo anuidade, tá? Tudo ok. As RRTs elaboradas, eu vou colocar aqui. Tem uma RRT do ano passado aqui. Então, tudo isso você precisa. Então, todos os seus dados, você precisa aqui dentro desse cálculo, que é o sistema de informação de comunicação do cálculo. E aí, você tem aqui, você pode cadastrar. Depois, eu quero preencher uma RRT, por exemplo, tá? Não vou fazer aqui, mas selecionar aqui o inicial, tá? Se for simples. Se for simples, no caso, simples, é se é só você que vai fazer o projeto, tá? Se é derivado, se de repente você está fazendo uma RRT, que é depois de uma... Você é com a autoria com algum outro arquiteto, você entra aqui no derivado e tal. Mas aí, você vai preenchendo todos os dados do seu contratante e tudo mais. O site do cálculo é bem fácil de se fazer, bem fácil de entender. Então, tem aqui a questão de agendamento, se a gente vai agendar o atendimento e tudo mais. Mas todas as informações estão bem disponíveis aqui no site do cálculo. Então, vale a pena vocês saberem todas as informações, benefícios do cálculo, tudo mais. Todas as informações estão disponíveis aqui para que vocês possam participar. Tem a participação de evento, Congresso Panamericano de Arquitetura. Tem várias coisas bem legais aqui que vocês podem estar acompanhando tudo direitinho, que eu acho que vale a pena. Bem, esse aqui é mais um ateliê criativo que nós estamos falando sobre algo muito técnico. Nós estamos falando sobre o cálculo. É importante, como eu falei, é muito importante que você conheça, que você acesse o site do cálculo, que você leia as notícias que são enviadas. Existem muitos assuntos polêmicos ainda a serem tratados do cálculo. Muitas coisas sendo discutidas sobre RRT, sobre reserva técnica e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito da questão. Nós prometo para vocês que nós vamos fazer um vídeo conversando sobre isso, quem sabe uma mesa redonda falando sobre esse assunto. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito técnico, mas muito importante para vocês. Não se esqueçam de curtir e compartilhar os nossos vídeos aí. Deixe seu like, se inscreve no canal, convide seus amigos para conhecer. Acessem aqui se vocês querem participar do grupo do WhatsApp do Arquiteto Gourmet para que você possa mandar as informações, mandar dúvidas, perguntar e tudo mais. É só você acessar o link que está aqui, que nós vamos estar conversando diretamente. Mande suas dúvidas, mande suas perguntas aí, que eu estou com saudade de fazer o Arquiteto Gourmet responde. Então, vamos participar aí. Não se esqueça de curtir os outros vídeos do canal, de participar dos outros vídeos do canal. Então é isso, minha gente. Um grande abraço. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.